Tá aí o Gabigol, já tá em campo camisa 10, saiu o Fabrício Bruno, então não, não tem mudança de esquema né Só falta a gente confirmar o Luan Lúcio tá ali já, lançamento é pro... Será que se o professor Carlos Vitor tivesse ouvido... Léo Pereira cutucou no Gabigol Cebolinha, Gabriel Gabigol olhou pra área, cavadinha, corte feito Acho não dominou, Gabigol bateu Tranquila do Mateuzinho e o gol de Gabriel Barbosa 0 Flamengo em cima do Nova Iguaçu, Raim Monteiro Belíssimo gol do Flamengo Napoleão, o maior artilheiro da história do Flamengo Filipe Luiz cruzou, é pro Gabigol Filipe Luiz colocou, molezinha, molezinha Gabriel na tabela bem marcada Bolão pro Gabriel, condição parece legal, Gabriel cruzou na boca do gol 10 minutos Flamengo no sábado que vem tem o Palmeiras Supercopa do Brasil Flamengo administra 39, Jéssica Dias A torcida do Flamengo O Flamengo disputa 4 troféus nesse começo de ano, neste primeiro semestre Daria mais um minutinho ou dois aí pelo bom senso Flamengo no sábado que vem tem o Palmeiras Supercopa do Brasil